Essa bola no meio, faz o corte sério Contra-ataque, na direção do Bruno Olha um contra um, olha o Bruno, tirou o goleiro Vai fazer Gol Dos Morrinhos Bruno, camisa 11 Da mesma forma que ele fez no jogo passado O placar agora tem um pros Morrinhos E zero pro Sobradinho E vem de novo o Morrinhos, tentou o primeiro drible Tentou o segundo, saiu na cara do gol, pé de mão Olha a chance, olha a chance, olha a chance Olha o gol 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 Dos Morrinhos Bruno, camisa 11 Oh, iluminado De novo Lucas Tabuleiro Olha aí, olha o contra-ataque Olha o contra-ataque Olha a chance de fazer Olha a chance, olha a chance Rolou O Bruno demorou demais, o Bruno mais Feliz Es Grandes GOOOOOOOL do Morrinhos! Toquinho! 4 para o Morrinhos!